Gente, olha só essa novidade aqui, pra quem gosta de praticidade no dia a dia, as cacheadas e cacheados. Essa peruca tem uma fibra muito maravilhosa, é difícil encontrar cacheado com uma fibra tão gostosa, tão natural, sem aquele brilho artificial, com esse volume, com esse caimento. Ela é uma peruca com acessório embutido, no caso ela já vem com essa faixa embutida, é praticidade mesmo, pra quem quer levantar, arrumar assim rapidinho, prender e já sair, que não pode realmente perder muito tempo. Ela tem um tamanho bom, né? Olha só, um movimento maravilhoso, a cor dela é um castanho claro e ela é super natural. Tipo orgânico, futuro, né? Uma fibra realmente muito boa. Se você gostou e quer saber o preço, entre aqui embaixo em ver produto.